Olá, meninos! Estamos aqui de volta. Eu vou falar para vocês a precessão do eixo da Terra. Ok? Olha bem. Observe bem esta figura. A precessão do eixo da Terra. No ano 2000, o eixo da Terra estará exatamente dirigido para a estrela polar. Tem 20 anos que este eixo está dirigido para a estrela solar. Tida como a estrela de Belém. Depois eu conto essa história para vocês. Atualmente, o eixo da Terra quase aponta para a estrela polar. Quase aponta. Está quase chegando. Talvez, no final de 2020, 2021, o eixo já esteja apontando para a estrela solar. O eixo da Terra demora aproximadamente 25 mil anos para descrever o círculo completo. O eixo da Terra demora mais ou menos 25 mil anos para descrever um eixo completo. Eu não trouxe a minha caixinha de lápis, não? Estou ficando doida. Está aqui a minha caixinha de lápis. Deixa eu pôr aqui, para eu poder tirar o que a gente quiser de lápis para poder conversar com vocês. Prontinho. O eixo da Terra demora aproximadamente 25 mil e 800 anos para descrever o círculo completo. Esse é o eixo da Terra. Olha, observe o desenho. Eu espero que essa fotografia esteja muito bem para vocês observarem. Ok? A Terra. A Terra gira como um pião sobre seu próprio eixo. Numa reta imaginária que liga os polos norte e sul. Numa reta imaginária que liga os polos norte e sul. E demora cerca de 24 horas para completar uma revolução. Ao mesmo tempo, desloca-se através do espaço, executando uma revolução anual em torno do sol. Ao mesmo tempo, o quê? Ela completa e desloca-se através do espaço, executando uma revolução anual em torno do sol. Que é o quê? É, hein? Você sabe. Que é a translação. Uma das características particulares do nosso planeta consiste em que o eixo ao redor do qual gira não é perpendicular ao plano, a sua órbita solar. Apresenta-se inclinada a 23,25 graus em relação à vertical. Vocês viram a inclinação? Ela não é perpendicular. Ok? O tempo que a Terra gasta. O tempo que a Terra gasta para percorrer uma órbita em torno do sol é um ano. Mas existem diferentes tipos de anos. Um ano tropical é o tempo que gasta a Terra para voltar de um equinócio ao mesmo equinócio. Ou de um socídio ao mesmo socídio. Equinócios são pontos da órbita da Terra em que a equinação desta é igual do sol, tendo os dias e a noite a mesma duração em qualquer ponto. Soecítios são os dois pontos da órbita da Terra nos quais o polo norte está dirigido para o sol ou o polo sul está dirigido para o universo. Quando eu falei dirigido para o universo, eu me referi à oposição oposta ao sol. É lógico. Eu resolvi falar isso que eu falei assim, a professora falou do universo e aí... Ah, tá bom. Então vamos lá. O eixo do globo que gira descreve uma dupla volta, à medida que efetua sua precessão na direção oposta ao movimento da Terra. Demora aproximadamente 25.800 anos para executar uma revolução completa. Na figura, não se levou em consideração os efeitos ondulatórios da mutação. O eixo... Eu estou explicando essa figura, tá? Ok? Olha bem. O eixo do globo que gira descreve uma dupla volta, à medida que efetua sua precessão na direção oposta ao movimento da Terra, demora aproximadamente 25.000 anos para executar uma revolução completa. Na figura, não se levou em consideração os efeitos ondulatórios da mutação. Vamos ver essa figura agora. O eixo de um peão tem ao girar movimento de precessão semelhante ao da Terra. Embora, entre eles, exista importante diferença. No caso do peão, o eixo precede na mesma direção do movimento giratório. Na Terra, a precessão é um sentido oposto ao da rotação. Isso se deve ao fato de que são opostas às forças de torção que atuam sobre ambos. Acho que eu devo falar um pouquinho sobre força de torção. Bem lembrado, falarei depois desta aula. Agora vamos ver aqui. Aqui está explicado sistematicamente. As estações atualmente. Inverno, na boreal. Outono, na boreal. Verão, na boreal. E primavera, na boreal. As estações atualmente. Olha como é que é. Inverno, outono, verão e primavera. Vamos falar sobre isso. Em posição oposta. Resultando em dias mais longos e noites mais curtos. Ou vice-versa. Conforme o hemisfério. Ano sideral, por outro lado. É o tempo gasto pela Terra para girar em torno do Sol. E regressar ao ponto de partida. Medida feita pela posição das estrelas. Já no ano 25 a.C., o astrônomo grego Hiparco verificou que os dois intervalos de tempo não são iguais. O ano topical é 20 minutos mais curto que o ano sideral. Em outras palavras. A posição dos equinócios não permanece fixa entre as estrelas. Mas precede ao tempo esperado. A precessão dos equinócios é resultante da precessão do eixo da Terra. Se supusermos que o centro da Terra é fixo, então o eixo norte-sul gira lentamente na direção da rotação da Terra. Varendo, entre aspas, um duplo crone. Durante todo o tempo, mantém o ângulo constante, inclinado de 23,5 graus em relação à vertical. O eixo demora cerca de 25.800 anos para dar um giro completo. E ainda que isso apareça muito tempo, significa que o polo norte, se considerarmos fixo a Terra, move-se 3 metros por dia. Observe. O eixo demora cerca de 25.000 anos para dar um giro completo. E ainda que isso pareça muito tempo, significa que o polo norte, se considerarmos fixo a Terra, move-se 3 metros por dia. A questão explicado. É só vocês observarem. Bom, agora vamos lá. Aponta quase na direção de polares, a estrela polar. No ano 2000, apontará diretamente para a estrela polar. Nós estamos no ano 2020. Ok? Falta pouco para estar exatamente onde é que estava a estrela de Belém. Talvez. Ok. De acordo com os ogutistas, com os metafísicos, igual a professora, este ano não é tão complexo. Ele é, sim, um ano para a sogração. Depois vocês olhem. Bom, por exemplo, no ano 4000, o Cruzeiro do Sul será visível o local onde atualmente se ergue Nova York. Hoje, esta constelação não pode ser avistada dali. Então, no ano 4000, nós estamos no ano 2020, o Cruzeiro do Sul será visível ao local atualmente se ergue Nova York. Significa que a constelação do Sul será vista lá no Hemisfério Norte e a constelação do Hemisfério Norte será vista aqui no Hemisfério Sul. Ah, que pena que nós não vamos estar aqui no ano 4000. Mas não importa. Por quê? Porque somos eternos. Nosso DNA estará aqui. Afinal de contas, somos humanos. O ciclo descrito pelo eixo da Terra não é perfeito, fazendo antes no espaço uma curva ondulada. Este segundo efeito é chamado mutação e ocorre sempre que há precessão. Um pior movimento é exemplo de precessão e mutação, já que pouquíssimas vezes girando a vertical e normalmente se faz inclinada ao eixo, descrevendo lentamente o ciclo irregular. No entanto, a precessão do eixo da Terra é devida a causas diferentes das que produzem a precessão do eixo do peão. Se vocês puderem ter um peão e mostrar... Eu não tenho um peão, eu tinha e eu não sei o que houve com o peão. Acho que o Alessandra levou o peão e eu não sei o que aconteceu. Ok? Nesse último, uma força... O Alessandra é um menino que eu amo que ele tem o quê? Hum... Aham? Cinco anos hoje? É. Ele vai fazer cinco anos em novembro. Ah, os meus presentinhos são todos pra ele. Não, não. Alguns. Tem uma menininha também que eu gosto muito. No entanto, a precessão do eixo da Terra é devida às causas diferentes das que produzem a precessão do eixo do peão. Nesse último, uma força de torção se estabelece em consequência do peso do peão, que atua para baixo e dá reação do solo igual e contrária. A reação dirigida para cima tende a deslocar o peão na posição vertical. A Terra também é forçada a movimento de precessão por uma força de torção, mas esta é produzida por movimentos diferentes dos que atuam no peão. A Terra é mais larga no Equador e devido à inclinação do seu eixo, este elegamento não corresponde ao plano da órbita terrestre em torno do Sol. Portanto, a atração do Sol causada pela gravitação tende a levar o alogamento para o plano da órbita. A atração da Lua produz efeito semelhante. Esta é a força de torção que causa a precessão no eixo da Terra na direção contrária à da rotação sobre si mesma. A precessão do eixo da Terra é a consequente precessão dos equinócios, indica o que menos de 13 mil anos as estações serão invertidas às que ocorrem agora, devido à inclinação do eixo da Terra. Contária atual. Melhor dizendo, serão invertidas de acordo com as estrelas. Se medíssemos os anos siderais, o tempo que representa uma órbita real, o Hemisfério Sul teria hoje as estações que correspondem, nesta época do ano, àquelas do Hemisfério Norte e vice-versa. De cima para baixo, as figuras mostram o efeito de precessão da Terra sobre as estações. As estações tal como seria no ano 14.900, se um ano fosse exatamente o tempo de uma órbita. Observe bem este desenho. As estações da qual seria no ano 14.900, se um ano fosse exatamente o tempo de uma órbita. Agora, observe bem este desenho. As estações como seria no ano 8.450, se um ano fosse exatamente o tempo de uma órbita. Ok? Observe este desenho agora. Este desenho agora. Lá vai eu balançar, né? Estabeleza as estações atualmente. Agora, eu quero voltar aqui sobre o peão. O que é a precessão? É esta rotação aqui, que o peão faz, que eu estou o tempo todo falando. Beijinhos! Amo vocês! Até mais! Mais! E aí E aí